Olá, bem-vindos ao querido Mudei a Casa. Hoje um programa totalmente dedicado ao passatempo da Leroy Merlin, Festa na Casa. Chegamos por volta das 6 da manhã, como podem ver, ainda é 4 de noite, à casa da nossa vencedora. Hoje parece-me que vamos ter montes de trabalho. Os queridos vão ter que dar ao chinelo, verdade? Já estamos na casa de banho da nossa grande vencedora. Comigo e mais uma vez temos a grande equipa dos queridos e a nossa líder, Ana Pumes. Ana Pumes, hoje mais um grande desafio neste programa dos queridos. É verdade pessoal, temos mais um grande desafio, estamos seguindo na casa de banho da nossa concorrente desta edição. E deixa-me dizer que estão, é verdade, os queridos vão precisar de dar tudo por tudo nesta divisão. Então, vamos a isto. Ana, parece que hoje os queridos estão bastante adiantados, ainda não contámos com a presença do João, João, que é o nosso líder da equipa de construção. Parece que está muito empenhado neste projeto. É verdade, os queridos hoje estão realmente de parabéns, já temos quase tudo pronto para dar início ao projeto final. Agora, gostava, gostava de dizer que tenho uma pequena surpresa para vocês. Então, uma surpresa, vamos a isso, adoro, surpresas. Enquanto estão a fazer as obras e os queridos trabalham arduamente, eu decidi vir a fazer uma pausa, tomar um pequeno licor com um uniforme de Ribatejo, graças à nossa grande vencedora. Vamos, então, fazer um brinde ao Ribatejo e à nossa vencedora. Pá, o que estão a fazer mais para fazer? Estão aqui a beberem. Vá, estão aqui a beber. Já tem a equipa toda pronta para começarmos a pesquisar. Ainda bem, João, são todas as famílias, vão estar a se ensalhar, porque a verdade é que sim. Eu entrei aqui uma nova divisão, que é a sala da nossa vencedora, que, efetivamente, precisa muito da nossa ajuda. Não me digam uma coisa dessas, Ana. Vamos ter de fazer uma nova divisão. É verdade, é verdade. Esta divisão precisa mesmo da nossa ajuda. E eu acho que, com a equipa dos queridos, não é? Somos todos uma grande equipa, acho que todos conseguimos. Sim, sim, sim. Não acham? Acho que vamos ter de esperar para o contato final. E, para isso, vamos dizer que... Até já!